Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dinoblock aqui no canal, é Eu sei que tô saindo meio atrasado, mas desculpa, previsto isso acontece, mas já vai deixando o like aí que eu prometo pra vocês que não vai atrasar mais Enfim, eu tô aqui no começo, na verdade em cima da minha mega plantação, que eu fiz sozinho, trabalhei sozinho, eu fiz tudo sozinho Mentirou, é, você é um mentiroso sozinho também É, eu sou, tá bom, sou um mentiroso sozinho Tá aqui ó, minha plantação digníssima, aqui ó, fiz um andarzinho, tudo bonitinho, sai daqui que não tem ninguém trabalhando comigo, sai, sai Beleza, João, beleza, beleza, João, tranquilo Oxi O que? Por que tem dois Velociraptor aqui? Oxi, what the hell? Ele arrumou uma namorada? Eu não botei nada aqui não Mano, tem essa, existe isso de, tipo, do nada aparecer um junto com o outro? Não tem, né mano? Como que ele fez? Ele cagou o outro? Oi, só se ela ouviu o barulho dele e veio do mato, não sei Mano, deixa isso aí Não, vamos ver de quem que é o pai disso aí, vamos ver quem é o pai, vamos ver se tem o pai Coruja E o outro, ó, pode ser, porque um aqui é do Coruja, porque eu lembro, lembra que um era do Coruja? Sim Um era do Coruja, tipo, era, só que bugou, sumiu, agora voltou, então tá do Coruja E esse aqui, é tipo, um Tamed, quer dizer que, tipo, sei lá, é selvagem, alguma coisa assim Nossa, que estranho, meu Deus, será que ele veio do mato? E ó, e ó o meu cornos aqui, ó Corno, corre aí Nossa, ele cresceu, hein? Eu peguei comida pra ele pra caramba, ó, dá licença, deixa eu dar comida pro meu filho Nossa, ele bocanhou de uma vez só Ele comeu? Comeu Ô, meu bebê, papai gosta muito de você, tá? Deixa eu colocar você pra jantar Tem até aí, fica jantadinho, tá, pega a comidinha Ô, meu Deus do céu Eu quero mostrar um astro Ô, João, e o astro? O tirano, sir Esse é o astro Ninguém gosta dele Fecha a porta aqui, ó Deixa eu dar comida pro meu filho Ah, eu quero a dupla fome também Acho que ele tá cheio Não, vocês não comem, não Olha a carinha dele, olha que fofinho Deixa ele aí, deixa ele aí Tá, eu sei que você quer mostrar a bosta do seu x-rex, mostra lá Ele é uma lenda, ele é um monstro Você viu o tamanho dele já? Você viu como ele fala? Ele fala inglês, português e alemão até Ah, falando nisso eu não dei comida pro bolinho Bolinho, como é que você tá, meu filho? Minha coisa pequena Tomara que não seja mais dele, aquele bolinho Bolinho daqui uns tempos Bolinho Olha aqui, olha aqui, ó Eu vou bater na aranha Vem cá, aranha Aranha vai bater em mim E o bolinho vai matar ela Vai, bolinho Vai, bolinho Não faz nada Bolinho Você não me ajudou Ah, agora ele foi ali dar uma verificada Ele foi verificar se morreu Ele tá com 12 dias, velho Tá um gigantossauro isso aí Tá um monstro-sauro E imagina o tanto que ele come, hein Olha a cabeçona dele tendo pra fora Olha ele loucão lá Tá, enfim, vamos lá Vamos lá, mostra seu T-rex Que eu sei que você quer mostrar o T-rex Eu vou ficar aqui fora, tá? Olhido, maravilhoso Tirado só Mas eu sou mais bonito, rapaz Eu sou mais bonito que o Gê Você tem que aceitar Eu tenho que aceitar, rapaz Que eu sou mais bonito que você, rapaz Ô, fi, olha o que eu trouxe pra você, ó Aô, ó Eu trouxe pra ele, ó Olha como ele gosta Olha Eu tava conversando com ele Falando que ele é lindo demais Deixa eu não estar quietinho ali Tem medo? Eu tenho medo isso aí Eu tô indo embora Vem, vem de perto Vem de perto Vou trazer ele pra você Vem ver Vem vir andando Vem vir andando Vem de perto Eu tô indo ver meus bichos lá da água Tô com saudade Ele não morde, tá ligado? Ele não morde É bãozinho Tô com saudade dos meus bichos da água Não, não, não Tá de boca fechada só, João Eu tô indo ver meus bichos da água Bom, então Mas você sabia que o tiranossauro só morde quando tá de boca fechada? Por que só morde quando tá de boca fechada? Ah, tá Porque tem que Morde ou não morde? Ah, nossa Que piada ruim Ah, de nada É uma engraçada Me deu até dor de estômago Ah, não Vai sair o dinossauro de dentro dele Quer ver? Não, não, não Arr Eu sou o dinossauro Arr Eu só tô tentando procurar onde tá Ai Ai O que foi? Vocês dois não sabem fazer o barulho do dinossauro Ah, vai lá Então, eu acho que eu bati nele sem querer Eu pulo, eu sou o bão Cadê o outro? Ah, oba Tudo bem? Tem outro É Tem outro Nossa, fala que eles brigaram Peraí, mas ele cresceu? Ele cresceu muito ou tá pequenininho ainda? Não, não, tá pequeno Eu acho que você mentiu pra mim Que ele não é tão grande assim, não Ó, e você deu comida pra ele? Não Então, então Não Fala quietinho, não E por isso que quer que o bicho viva como sem comida? Eu não encontrei Ah, tinha aqueles negócios que você falou que era comida Então, aí ele mata alguns Mas se você puder facilitar e dar pra ele, né Ele fica mais feliz Mas eu matei um e tentei dar, mas veio só o casco? O que que ele vai comer com o casco? O outro eu não tô encontrando Ué, eu não tô encontrando Nossa O que que eu falei? Vai morrer um, vai morrer um O que que você falou? Eu quero mais forte O Coruja, ele falou que é pra mim dar comida pros peixes, né? Ah, vai lá, pule em cima Ai, ele vai matar Ó, olha que maldade, eu vou morrer Para, parou Amizade, amiguinho Você não falou que é pra mim dar comida pros peixes? Ele precisa dar comida pros peixes, mas... Então eu vou dar um cê pros peixes comer Eu pego e eu matei Para Eu vou soltar o arpão Ele morreu mesmo Eu dei um tapa com ele com uma farinha, ele morreu Ele é fraco demais Menino frágil Enfim, gente Eu não queria deixar vocês muito tristes, não Eu fiz todo esse reconhecimento aqui Porque talvez a gente nunca mais veja o dinossauro hoje, sabia? É, porque hoje a gente vai voltar pra Era do Gelo Eu vou conhecer o Manny e aquele tico que eu sempre esqueço o nome? Não, a gente vai... Eu esquelinho, eu esquelinho Não Não A gente vai voltar pra Era do Gelo Não vai pro filme da Era do Gelo Ué, mas no filme não é... Não mostra a Era do Gelo? Não tá certo? Tá errado aquele filme? Ó, você para Entra na jaula agora do meu fiote Entra na jaula dele agora me batendo Vai, solagarin Eu mato ele se eu entrar Entra aí Quero ver Eu não sei porque eu tô entrando aqui embaixo Se eu não tenho careta Eu tô perfumado Ué, o que que tem a ver se tá perfumado? Ah, porque eu tomou banho hoje Você não viu? Eu tomando banho com Rex lá Ô, João, tá pra você, ó Sabe o que eu tenho aqui? O quê? Eu tenho uma Escavadora 2000 Ah, tá, obrigado Tchau Escavadora 2000 Minha 3 Agora você não pode Você não pode bater em mim Ó, eu vou explicar pra vocês Não é bem que é a Era do Gelo É que é o seguinte Aqui embaixo Tem a chance da gente encontrar Um bloco chamado Frost não sei o que Eu sei que ele é um bloco branco E o nosso objetivo desse bloco É porque é o seguinte Esse bloco tá congelado Desde a Era do Gelo Então, esse bloco Ele é muito gelado Tipo, ele é gelado No ponto de ser gelado Entendeu? Ué, peraí Mas como que ele vai tá congelado Debaixo da caverna? É, porque ele manteve Tipo, ele é Ele ficou congelado Embaixo da caverna É basicamente isso que eu quero falar Aí o nosso objetivo É encontrar esse bloco Se a gente conseguir encontrar esse bloco Ele tem chance de dropar Umas coisas Essas coisas Elas fazem Dinossar Arr Arr Eu adoro essa ideia Dinossar Arr Eu sou um dinossar Não, você não é não Ah Olha Não, tudo bem Cruja, na hora que a gente chegar lá Com o Manny E os amigos dele Você conta pro Manny E o Manny vai rebentar o João Rebentar, com certeza Eu vou falar mesmo Vai rebentar mesmo Vai sair no pó da cucuia É, o João merece rebentar mesmo Eu vou rebentar os 6-2 Então já que eu mereço rebentar? Nossa Você vai ser rebentado pelo Manny Pelo Tigre Que eu sempre esqueço o nome É... Pelo esquilinho Viu? Você não sabe nem o nome Que cara é isso É porque Diego É um nome muito internacional Tá entendendo? Ah, claro Você não é Não, beleza Você é mó fakezão Continua assim Oi, que mentira Eu sei o nome Do dinossauro Que ninguém sabe o nome Então fala Por quê? É... O nome daquele dinossauro Era Cremilda Que dinossauro? Aquela lá Que parece uma 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 tartaruga E um tatu E ela fala Ai, meu Deus do céu Entendeu? Ela chama Cremilda Meu Deus do céu Ele tá zoando O que ele tá falando? Ele tá zoando Ele tá louco Ele tá viajando Esse menino é maluco Os poucos que acreditam em mim, rapaz Eu não acredito em você Em nenhum momento Você acredita em mim sim? Você acredita em tudo que fala? Não acredito não Eu só tenho desgosto Na verdade De te conhecer Não, eu fiquei triste Não fala assim não Fala mais legal Ah, eu tenho um ódio De ficar perto de você E ouvir tudo que você fala Eu te dei a picareta? Ah, eu tô usando ela Vai quebrar Você vai ter que me dar outra Faz eu gostar mais de você Você quer que eu faça Se você gostar mais de mim? Aqui, encontrei Encontrei É isso aqui Rapaz do céu Calma, calma Não, sai Sai Caraca Por que vocês quebram Por que vocês quebram até a revista? Vai derreter Não pode tocha Ai, ai meu Deus Calma aí Deixa eu quebrar isso aqui já Veio que eu preciso Veio Calma Isso é carne congelada? É pra gente congelar e fazer? Carne de panela? Sai Não, que carne de panela Era bom a gente encontrar mais Não é carne de panela não? Não Ah Põe no micro-ondas essa carninha aí Nem micro-ondas aqui tem, ô Ah, que porcaria de Minecraft Que não inventaram ainda o futuro, rapaz E eu que acabei achando diamante aqui, ó Pega aí É, então É isso que eu ia falar Tem um diamante aí Pega aí Fica à vontade Fica feliz Tá bom, peguei Peguei meu monte na vergonha Mas o que foi isso? Eu matei ele Porque ele tá roubando todos os meus diamantes Você matou O DC? Por ganância Por ganância João, rebenta ele, João Por mim Você é meu melhor amigo Eu dei o diamante pra você Toma, pega aqui, ó Não, carrega aí Ah, olha o tanto de machado que ainda tem aqui, ó Eu fiz um monte pra pegar a mamadeira Não, mas fui eu que dei os machados pra você Não, aquele lá tinha acabado tudo Eu fiz outros Não fiz, não Para de mentir, ó Você já tá mentindo Quer morrer? Vai matar ele, matar ele, João Para de botar lenha na fogueira Quer morrer? Nossa, mas ele só fala isso Vem capetar eu então que você vai morrer Capetar? Eu não tenho Poder x de fazer isso não Vem cá, filho Rapaz, você não conhece O golpe da lambreta assassina O golpe da lambreta assassina? É, rapaz Como que é o golpe da lambreta assassina? Fala pra mim, vai, fala Não te importa, não é da sua conta Rapaz, eu quero mostrar uma coisa pra você O que é da minha conta? Mais um, dois, tá, enfim Pode falar Como você é meu amigo Olha o que eu vou dar pra você O que? Vai pegar Dá essa flor também Diamonds É, e você pode fazer uma picareta Dinossauro forte, entendeu? Eu tô pegando coisa aqui Nossa, mais uma Não, engraçado que o coruja Fala mais uma, já sai pegando Eu vou embora, tchau, tchau pra vocês Repita ele Eu vou pra minha casa Vocês demoram demais pra chegar de casa, mano Deixa eu colocar isso aqui, ó É pra colocar Se eu não me engano Calma aí Aqui Nossa, nós tem que Nós tem que avivar esses dinossauros aqui Ai, nós tem que tirar esses DNA daí Eu tiro Tem, pega aí Nenhum Ó, eu só não sei se vai dar certo Só não sei se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Tem que dar certo Pelo amor de Deus Deu Veio o que? Veio um Elamostérium Elamostérium O Elamostérium Calma aí Eu tenho que ver quais aqui os que dá pra fazer Tem o O Kegua O Similodon O Mamute O Dudo O Terrorbeard Mamute! Não, vai faltar mais ainda Mas, nossa Você não sabe o que que veio Olha, o Elamostérium Ele é que nem Sabe aquele boizão que tem um chifrão? Aham Então, ele é esse boizão Tipo um rinoceronte E veio o Mamute também Ele parece um touro Mas, a gente tinha que encontrar mais Só assim é pouco Ah, mas dois Elamostérium é o Mamute Por isso que existe o nome Evolução A gente vai ter que ir evoluindo Não Como assim evoluindo? A gente tem que pegar mais E vai sobrar pra quem pegar? Que eu conheço Pra nós três Ah, você vai com a gente? Que fofo Mas, eu sempre vou Ah, sempre na Coruja, como é que ele fala com a gente? Ei, vocês são chatos Interrompidos Os meninguidos Viu? Você fala assim com a gente E aí não vai todo mundo Fala assim Ah, eu falo assim O Coruja Diz assim, vai lá Vai, vai Começou, começou Quebrou minha espada Olha que bloco bonito O que? Ué Eu tenho um bloco bonito Peraí, peraí Eu tive uma ideia E se a gente entrar Numa caverna Só que Com certeza Que tenha congelado lá Que tenha esse minério congelado Não O negócio é continuar Você viu que não é tão difícil De encontrar Dá pra encontrar É É só a gente ir procurando Com calma Fazendo as coisas bonitinho Que nós encontra Dá pra fazer Do negócio Pra dar certo? Sim, dá É só procurar E torcer sorte Pra vir a carne Que não vem toda vez a carne Que é meio na sorte Vocês viram que só Aqueles dois primeiros Que a gente quebrou Veio a carne Então é um negócio Meio complicado Marca o tempo O negócio vai dando certo As coisas vão se esvaindo O negócio vai Indo E tudo vai dando certo Então tem que ser assim A gente vai fazer o seguinte Todo mundo se prepara Faz picareta Faz negócio tudo Que daí nós vai fazer o que? Nós vai lá Nós vai lá E vai pegar mais Aí nós coloca tudo No analisador Ali no analisador E faz mais DNA De tudo O que vocês acham? É uma ótima ideia Uma linda ideia E aí a gente pode chamar O mamute de Mene E fazer um lugar Só pra eles Um lugar cheio de neve Geladinho Nevando E com um bloco de neve Eu só digo uma coisa O que? O similodon E o mamute é meu Ah Ele não sabe O que é similodon O que é similodon? Parece um tigre Não sei Pela foto ele parece um tigre Ai rapaz Fia da mãe Eu quero teu boizão O rinoceronte boizão É meu Eu também quero É meu também Hoje Eu já não sei Os meus eu já escolhi Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar as picareta Vou fazer a picareta de Dima aqui Na verdade né Depois eu faço a minha picareta Vamos lá minerar os negócios Encontrar tudo Fazer uma casa bonita Pros nossos bichos E depois Fazer tudo Vai ficar bonito E só fala uma coisinha Pra animar antes Corujia Você sabe muito bem O que tem que falar Eu sou dinossauro Eu sou dinossauro Eu sou dinossauro